Coloca aí o giro policial porque tem informação da nossa região, então depois da vinheta vem Samiladir. A polícia militar foi atender uma ocorrência de violência doméstica e acabou apreendendo uma grande quantidade de entorpecentes. O caso aconteceu no Jardim Nova Espírito Santo na cidade de Valinhos. Assim que chegou no apartamento, um homem tentou barrar a entrada da equipe. O indivíduo ainda se jogou no terceiro andar do prédio e ainda não foi encontrado. Ele é procurado pela justiça pelo crime de roubo. Durante a vistoria, foi encontrado no quarto dele 100 quilos de maconha, acondicionadas a 148 tabletes e 27 sacos plásticos. Um simulacro de pistola, R$ 2.300 em dinheiro, 5 máquinas de cartão de crédito e apetrechos para embalar os entorpecentes. A mulher que auxiliou na fuga foi conduzida ao DP e depois liberada. Um homem de 27 anos foi identificado pela polícia civil como responsável por vender drogas na comunidade Pantanal em Piracicaba. Fernandão, como é conhecido, utilizava o imóvel da sogra para esconder os entorpecentes. Segundo ele, a mulher não tem qualquer tipo de envolvimento na situação e desconhecia o caso. Na casa dela, ainda foram localizados e apreendidos vários kits de cocaína, totalizando 522 porções da droga. E a guarda civil municipal de Limeira flagrou um homem em atitude suspeita. Ele estava mexendo na placa de um carro no bairro Belinho Meto. Ao realizar a abordagem, os agentes descobriram que o indivíduo escondia drogas atrás da placa do veículo. Durante a revista, foram encontrados 32 sachês de cocaína armazenados em pequenos pacotes. O homem de 27 anos assumiu a posse das substâncias, mas alegou que o veículo não lhe pertencia. Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à central de flagrantes, onde segue agora a disposição da justiça. Chega nessa hora, ninguém sabe de nada, o carro não é meu e por aí vai, né? E até a sogra entra na parada, que o cidadão esconde droga na casa da sogra sem a sogra saber. E é gerrubão esse, hein? Pelo amor de Deus.